Fala galera, tudo bem? Alguns dias atrás, completei dois anos de cirurgia de um tumor que estava no cérebro. E eu só posso agradecer porque no Hospital Regional de Registro, encontrei profissionais ótimos. Ótimos mesmo, viu? E não só isso, mas eu tive pessoas, eu tive, sabe, nas pequenas coisas, pequenos detalhes, nos quartos e profissionais, nos quais me ajudou imensamente, imensamente mesmo. Então, me trouxeram muita segurança em tudo e eu pude ser feliz, feliz porque tudo deu certo. E hoje eu já passei pelos processos de radioterapia, quimioterapia e hoje estou tratando, né, um tumor, assim como eu estive aí e foi retirado uma boa parte. Então, agradeço imensamente a todos que fizeram parte de tudo isso aí e ao hospital em si, né? É um ótimo hospital. Então, um grande abraço e que vocês continuem com essa bela equipe. Um abraço!